Olá galera, aqui é outro canal do Tec Turismo, tesouros pedem pessoas e notícias, olha só para quem viu o vídeo anterior sobre o Fusca mais valioso do mundo, olha só ele depois de restaurado aí pessoal, olha só como ficou o Fusca, é o Fusca mais valioso do mundo aí pessoal, valor 1.8 milhão de reais, olha só, aí estão as imagens estão de Fuscão aí, depois de restaurado, se inscreve no canal do Tec Turismo, tesouros pedem pessoas e notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.